Olha só gente, fala Carlão, COP29, a gente continua aqui em Baku e continua cada vez mais chegando gente da prateleira de cima aqui pra gente entrevistar. O momento agora é entrevistar o senador veneziano Vital do Rego, ele é senador da Paraíba e acabou de fazer uma palestra, participou aqui de um painel no estande do Brasil sobre descarbonização, transporte, importantíssimo. Senador, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu é que fico honrado, muito feliz em poder conhecê-lo, já conheço o canal, mas pessoalmente ainda não tinha tido a aventura de poder cumprimentá-lo, saudá-lo pela cobertura ao vivo, ou seja, em cores aqui, não é fácil você simplesmente sair de onde somos para a Ásia, no Azerbaijão, e trazer a nossa mensagem, a minha fala como tem sido nesses últimos quatro dias, tanto em painéis promovidos pela CNI, pela Apex, e hoje, no caso pela CNT, a palavra do Congresso Nacional. Eu estou representando o presidente, o senador Rodrigo Pacheco, trazendo e fazendo essa prestação de contas, daquilo que foi, ao longo desses últimos, principalmente dois, três anos, deliberado, discutido amplamente, democrático e participativamente e entregue à sociedade brasileira. E, mais recentemente, sobre os combustíveis do futuro. Uma lei que nós aprovamos no Senado e na Câmara, o presidente Lula sancionou, e que é de um passo fundamental e indispensável, principalmente porque nós vamos aumentar os percentuais dos mandatos, em outras palavras, da mistura do etanol à gasolina, do biodiesel ao diesel, mas nós vamos estimular a SAF, que é o combustível de aviação que nós vamos ter, como também o do diesel verde. E esse painel no qual nós participamos, inclusive com o presidente Wander Kost, o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, diz exatamente dessa preocupação, que é fazer uma transição de um setor que polui muito, sabidamente, o rodoviário polui muito, mas de que forma faremos? E de que maneira traduziremos isso para que o consumidor final, você, eu, nossos amigos e amigas, possam ter acesso a preços módicos? Mas o importante é que o Brasil tenha autoridade, estando aqui na COP, de mostrar a sua responsabilidade, que se efetiva e que se comprova em números. Somos o país que quase 90% das suas matrizes energéticas são limpas e renováveis. Pois é, e inclusive cada vez mais esse projeto do combustível do futuro, inclusive, beneficia, e eu acho que vai, é um incentivo a mais ainda para um agronegócio que já faz uma lição de casa há muito tempo. Já é pujante, e você bem disse, me parece que você estava, como de fato, particular, seu atento. Nessa proposta, nós não apenas haveremos de ter uma, não consolidação, porque já é consolidado o agronegócio, mas uma amplificação, um aumento à participação das novas biomassas e da agricultura, não apenas soja, milho, mas tem um elemento novo que nós introduzimos como sugestão que foi feita por meio de emenda e por justiça ao seu autor, senador Fernando Farias, que é o de estimular a agricultura familiar. Grande Fernando Farias, esse entende uma verdade. Entende, entende sim. Nosso querido amigo, conterrâneo nordestino das Alagoas. Pois é, Fernando, você tinha que estar aqui também, hein, rapaz? Então, foi uma sugestão de Fernando que nós acatamos, o presidente sancionou, incluindo a participação da agricultura familiar. Eu acho que foi um projeto muito bem feito, vamos partir para o segundo passo, que é exatamente a sua regulamentação e dada demonstração, que o Brasil não é um país que simplesmente assina tratados para não cumpri-los. O Brasil cumpre, agora mesmo com a presença do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, apresentamos uma proposta ousada, mas que haveremos de cumpri-la. Outra coisa importante também que aconteceu no Senado, enquanto eu estava aqui já, que foi a aprovação do PL do carbono, do mercado de carbono. Até ontem, eu não tive como votar quem estava aqui, mas fiquei muito feliz. O presidente Rodrigo Pacheco, em seguida a sua aprovação, fez questão de mencioná-la para que eu pudesse informar os nossos companheiros que estavam ávidos em saber qual tinha sido o resultado final. Então, nós aprovamos também o mercado de carbono, essencial para o nosso país. Anteriormente, já havíamos aprovado um projeto de lei sobre captura e armazenagem de gás carbônico. Nós aprovamos também, e diz respeito a toda essa temática de clima, meio ambiente, bioinsumos, foi um projeto que nós relatamos. E o próximo tento haverá de ser também entregar o relatório sobre mobilidade urbana, leia-se, principalmente matérias atinentes ao setor de transporte público. Ou seja, está trabalhando muito, hein, senador? Não, é nosso dever. Eu fico muito feliz porque eu trago, e peço a você essa permissão, Carlão, eu acho que é uma mensagem ao povo brasileiro, que muitas das vezes é inundado de provocações, é inundado com informações que colocam o Congresso como sendo um poder não produtivo, um poder não eficiente. É exatamente o dever nosso de, representando-o, mostrar de maneira exemplar e de maneira cabal, comprovada, que nós estamos entregando para a sociedade aquilo que a sociedade deseja e exige da gente. Isso é bom. Senador, eu tenho, eu pude comprovar e tenho ido a Brasília sempre, agora resolvi frequentar mais Brasília, a importância do Congresso Nacional é muito grande, é gigantesca. E a gente tem que mostrar cada vez mais o trabalho que lá se faz. E eu peço isso, Carlão, a você, que é um cidadão moderado, equilibrado, eu não estou pedindo para você deixar de fazer o jornalismo crítico, contestador, não é isso. Eu estou apenas pedindo para que você e outros companheiros possam dizer o que de fato, o Senado e a Câmara têm produzido. E o que, de fato, ambas casas têm de importância para a manutenção de relações institucionais tranquilas, saudáveis. Nós, essa semana, lamentavelmente, vimos mais um episódio que mostra que ainda esse ambiente está tomado de provocações e de conflagrações estéreis, que não levam absolutamente nada. E o Senado Federal e a Câmara dos Deputados têm um papel importante de manter essa institucionalidade. Agora, senador, para fechar aqui, que eu sei que sua agenda é corrida, aqui no programa Fala Carlão, a gente fala sempre o seguinte, que ninguém nasce senador. Todo mundo tem uma história aí para contar. Eu queria conhecer um pouquinho, qual é a sua história desde quando você está senador. Enfim, me conte um pouquinho das suas raízes. As minhas raízes são, de fato, por ambos os lados, tanto materno quanto paterno, de experiências na política. Eu sou neto de um ex-governador da Paraíba, Pedro Moreno Gondim, na década de 60. Foi duas vezes governador, pai da minha mãe. Também foi deputado federal, foi deputado estadual. Eu sou filho de um ex-deputado federal, Vital do Rego, figura ímpar, jurista catedrático, uma pessoa altamente respeitada, que foi o meu pai. Foi deputado federal por três oportunidades. Meu tio-avô, tio de meu pai, Agimilho de Figueiredo, foi governador e senador da República. Pois bem, não dava para que eu não recebesse esse grau de influência, tanto eu quanto meu irmão, não sei se você conheceu, que foi senador da República, hoje é ministro. Estava aí, vice-presidente do Tribunal de Contas da União e estará assumindo dia 11 essa presidência. Então, vamos lá. Eu fui vereador por duas vezes, depois fui prefeito de uma amada cidade que você deve conhecer, Campina Grande, que realiza o maior São João do Mundo, entre outras grandes ações. Fui prefeito por duas vezes da cidade, fui deputado federal e em 2018 fui eleito senador. Vou tentar a renovação em 2026. Minha mãe foi deputada, foi senadora, meu irmão foi vereador, foi deputado estadual por três legislaturas, foi deputado federal numa e senador da República. Ah, mas você é mais pedigrinho simplesmente impossível. Muito, muito impossível. Senhor senador, obrigado pela sua... Obrigada a você. Então, eu queria só saber, para fechar, como é que você conseguiu fazer tudo isso com tão pouca idade, porque você parece jovem. Não, não, nem pensa. Você é novinho. Nada, eu já estou com 54, mas feliz, porque aquilo que nós fazemos, eu sou advogado por formação, mas a opção de ter estado e estar na vida pública tem nos permitido realizar isso, é o que alimenta nossa alma. Então, muito feliz. Você é uma pessoa altamente simpática, você é o seu colaborador, colega de trabalho aqui, e quando estiver lá para o Brasília, dê nos notícias. Com certeza, viu? Eu falei aqui com o senador veneziano Vital do Rego, foi uma conversa na prateleira de cima. Você sabe que eu esqueci até de falar dos meus patrocinadores. Vou pedir licença, senador, para falar o seguinte. Obrigado à plataforma AgroRevenda, obrigado à Absolo, Andave e Faesp pelo apoio da nossa cobertura aqui, e como você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do nosso agronegócio brasileiro. Obrigado pela audiência. Obrigado, viu, senador? Meu irmão, foi um prazer. Prazer, viu? Um abraço. Um abraço por lá mesmo. Com certeza. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.